Esse cara aqui, antigamente ele utilizava, por exemplo, para fazer análise de vulcões, onde tem, por exemplo, muita atividade vulcânica. Então o que acontecia é o seguinte, você pegava o helicóptero, aí você ia com o geólogo, aí o helicóptero voava com o geólogo, o geólogo fazia análise, aí voltava o helicóptero e não voltava ao geólogo, porque o geólogo ficava fumando todos aqueles gastos do vulcão e ficava loucão e não conseguia trabalhar no dia seguinte. A pessoa falou assim, olha, a gente precisa de uma solução melhor. Aí eles inventaram um helicóptero, que também tem todo esse sensor aí embaixo, de profundidade, aí esse helicóptero voa totalmente sozinho. Você vai lá, você simplesmente faz o planejamento do voo e ele vai voando totalmente sozinho. E aí ele tem uma câmera para que um outro geólogo, remotamente, fique vendo exatamente qual é a situação do vulcão e consiga saber e entender exatamente o que está acontecendo naquela área e qual é a possibilidade daquele vulcão entrar em erupção eventualmente. Ah, esqueci de colocar também. Isso aqui é um outro exemplo, né, que eu acho muito legal do Sam Spot. Isso aqui é feito, por exemplo, para um nerd que nem a gente, que não tem namorada, só fica programando em Java. E aí esse pessoal aqui, ó, fica fazendo essas coisas aqui, ó. Então, olha só, ele pegou um Sam Spot, ele pegou um Sam Spot e colocou numa luva. Aí ele pegou um Sam Spot e colocou nessa luva e ele colocou um outro Sam Spot aqui, nesse braço mecânico. Então, a ideia é que, quando ele começa a movimentar essa mão aqui, e o Sam Spot tem toda a questão de acelerômetros, ele consegue também mandar as informações de movimentação remotamente para esse braço mecânico. Só que lembre-se que ele é um nerd de computação, né, como a gente. Então, tudo o que ele vai fazer é movimentando a mão dele, fazendo com que o braço mecânico pegue a coisa boninha. Só que ele não é um esportista, né, ele é um nerd, é um geek, é um cara sem graça e fica fazendo essas coisas de finais de semana. Aí ele tenta a primeira vez e não consegue. Aí ele tenta a segunda vez e também não consegue. Aí ele tenta a terceira vez. E aí ele vai de uma maneira mais direta de resolver o problema, que é colocando a companhia de uma própria mão. Blu-ray. Quantos aqui já conhecem o Blu-ray? Já ouviram falar, né? Eu não sei o que vocês sabem de Blu-ray, mas o Blu-ray, além de ter a alta definição... Então, agora... Então, vamos ver... Um... 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 além de ter uma alta qualidade de vídeo, uma alta qualidade de áudio, você também pode programar alguma interatividade por conteúdo que você quiser. Mas essa interatividade também você pode baixar do site de quem está desenvolvendo e juntar com esse conteúdo. Então, por exemplo, você está vendo esse filme aqui e junto com uma cena, você pode ver, por exemplo, alguns detalhes da cena, como que ela foi feita, algum jogo, você pode criar o que você quiser. E dentro de cada Blu-ray, você tem, por exemplo, uma máquina visual Java que é capaz de executar esse tipo de programa. Essa é a parte mais importante que eu acho. Se não me engano, o nome desse filme em inglês é... O Mestre... Oi? O Mestre das Marés. Obrigado. E aí, ao mesmo tempo que você está vendo esse filme, tem uma função de mapa que mostra exatamente aonde que esse navio está. Então, além de você assistir, você entender esse conteúdo, você está entendendo também qual é a parte histórica dele, o que ele está falando, como que isso realmente foi baseado, e qual a história dele. E a ideia do JavaCard também. O JavaCard, na minha opinião, é o maior exemplo hoje de para onde nós estamos com a tecnologia exatamente na ponta dos dedos. Hoje, o JavaCard permite que você tenha um servidor de web. Nós estamos falando de um servidor de web dentro de um cartão que você coloca hoje no seu bolso. Então, se você acha que antes tinha que ter uma máquina e um data center, não. Hoje você só precisa de um cartão para ter um servidor de web. Galera, dúvidas?